Esse cara conseguiu parar a rede social, mano. Mas também não tem como, né? Olha isso. Toma no reboque. Aqui tu vai tomar, Zé. Olha ele lá. Eita peste. Bolinho. Você tá doido? Bonito, hein? Projetinho diferenciado, tá? O Fê que só faz carro bonito, Fê. Você tá doido? Olha ele aí. É baixa, tá? Esse negócio, hein? Vê se tu tá bom mesmo. Por quê? Vai tomando. Cadê? Cadê teu cabelo? Caiu. Que aí? Vamos ver como é que tá meu Fê. Olha ele aí. Você tá doido, hein? Mais um videozinho no canal. Já andei bastante. Eu preciso mostrar os carros que estão parados aqui fora primeiro. Mano. Vamos começar aqui. Vamos começar. Getão aqui, ó. Baixo, top. Lata cromada. Essa altinha nas originais, ó. Olha isso, velho. Santanão no caroço. Essa veirinha aqui, ó. Temática. Olha lá, velho. Que aqui mexe com o coração. Olha isso. Você tá maluco. Ei, saudade. Olha isso. Vou montar outro, hein? Bom que o homem é muito carro, muito. Ó, já tá lá do outro lado. Vou golzinho. Vou pular pra lá de novo. Segura aí, velho. Segura esse negócio aqui, que eu tenho que andar esse bagulho. Olha o moço, velho, velho. Não atropela não, miséria. Pega o gol. Mano, você tá maluco. Eu tô vendo que eu já tô descendo. E aí, velho. Olha isso. Olha o sombolo do fundo, né? É, velho. Golzinho. Jetão. Rapaz, dá até negócio na vista, o cabelo. Tetão. Pega o Monza. Bonito, tá? E é hatch. Ó. Magic top. Civicão de... Parece ser 19. Ó, polinho. Tá baixo aqui também, Zé. Tranquilidade? Ó aí. Você tá doido, mano? É muito gratificante. Onde a gente vai é o stack. Muito maneiro, mano. Onde a gente cola, vem um, tira uma fotinha. Muito maneiro. Ó lá, estrão. Alô, Júlia. Aí, ó. Esse aqui tá baixo com força, hein? Mas parece ser ar. Eita peste. Bolinho. Muito caro. Ó aqui, mano. Você tá maluco. Esse aqui tá de 20, eu acho. Não, 19. Ó. Você tá doido. Bonito, hein? Ó. Olha ali. Mano, é muito carro. Eu vou ficar o dia inteiro aqui. Ó. Bolzão. Pastrão. Essa roda traseira tá negativa, hein? Ó. Santana. É um gol, filho. É zero, tá? Olha isso. O que vamos. Golfão aqui também. Essa veirinha. Segura. Segura essa daí. Mais um Astra. Bonita, hein? Não para de vir em carro, não, mano. Aqui, ó. Aqui é onde meu carro tá, ó. Como é que tá isso? Bonita peça, hein? Essa veirinha surf ali. Acho que é a saveira. Não, é bom. Golzinho. Aqui tu vai tomar, Zé. Olha ele lá. Vambora. Quer achar um menino? Mas olha isso. Vou chegar um pouquinho mais pra lá pra mostrar pra vocês. Deixa eu achar uma menina aqui. O cara tinha sumido, Zé. Ó. Tu tá bom onde, cara? Vamos ver. Aqui tu toma. Ó. Ó o Fê aí. O Fê que só faz carro bonito, Fê. Você tá doido? Olha ele aí. É baixa, tá? Esse negócio, hein? É baixa com força, tá, viado? Golzão. Ih, o pneu tá vazio, hein? Golzão no taco. Demais, tá? Carretinha. E aqui, daqui pra lá, meu amigo. Parece até formigueiro, mano. Parece até formigueiro, tá? Olha dentro do estacionamento. Olha os carros. Aqui. Olha como bem ali. Olha lá. Tudo carro montado. E aí, belezinha? Vai. Você tá maluco. O Golfongo. O Golfongo vai passar pela gente. Olha o BX ali. Parece que não vai entrar aqui. Não, vai entrar ruim. Bonito, hein? Você tá doido, menino. Reboque. Vamos embora. Olha o golzinho dela. Tá. Não, do jeito que tá aí, é mínimo de 30. Você tá doido. Olha o bora. Cinco dedos pra fora. Você gosta de tala? Então toma aí, a tala. Vamos embora. Ó. Ontem tava vazio aqui, né? Não é não? Caraca, aqui o Fox sempre para aqui, né? Todo BGT, mano. Ih, já tem muitos anos esse carro montado. Vou mostrar esse Foxzinho. Ele sempre para ali mesmo. Mesma vaga. Ah, deve ser. Todo parcero de alguém aqui. Muito carro monstro, menino. Muito projeto de atenção. Olha eles aí. Vocês estão aí, né? Ah. Não, eu tava dormindo. Fui dormir. Não, eu não bimbo. Eu atravessei acordado mesmo. E aí, nego? Tranquilo? Vamos embora. Tá lá, ó. Valeu, valeu. Ó. Segura essa, cara. Esse aqui indigesto. É esse Fox que sempre tá aqui. E vambora, né? Mano, é muito. Mas vê se não tá bom mesmo. Por quê? Vai tomando. Cadê? Cadê teu cabelo? Caiu. Que aí? É mole, cara. Como é que ele passou essas lombadas? É, cara. Sei, o carrozinho tá indo na tanquinha. Nossa. Mano. A espécie. Você acha que é formigueiro isso? Hum. Você tá doido. Golfão. Passou. A espécie aí. Hum. Bonita demais. Agora que começa, ó. Olha isso, mano. Bora. Cabeirinha. É muito carro diferente. Aí, ó. O que a Daiane queria. Aí é só, hein, Bela. Aí, Dai. Bom dia, chega, hein. Aí, esse daí veio do... Qual? Seu, compara. É, esse aqui veio do Rivian, mas como é que ele parou. Deve ter tomado umas três multas, já. Você tá no caroce, hein, meu amigo. Oh. Toma. 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 Olha isso. Toma no reboque. Ah, não vai bater, não. Toma também. Só carro monstro. Olha isso aqui. Ali é aquela picape. Já mostrei o que a gente tá vendo. Hum, hum. Hum. É uma picapezinha. Primeira vez que eu acho, ó. As rodas que eu tenho. Olha isso. Projetinho diferenciado, tá? Tá maluco. Achei as rodas. Tem essas rodas guardadinhas. Cadê o menino? E aí, tranquilidade? Toma aí, toma aí, hein. Toma aí. E aí, caroce? Dormiu, não? Calma aí, já volta aí. Eu ia dizer aqui, ó. Tá achando. Tá achando. Calma aí? Tá. Tá aí, pariu. Cara, como é que eu vou achar vocês depois? Vambora. Vamos logo lá. Vou com vocês. Maneiro aí ter rapaziada assim, né? Você faz isso no Jetta? Tu é doido, Zé? Como é que eu tiro? Só se envelopar. Não, a gente passa álcool com alguma porra. Não sai nada. Se envelopar, dá pra fazer. Vambora. Vambora no formigueiro. Vambora, Matheus. Tá, tá vendido aí. Colin. Esse veio de Tóquio. Diferente, hein. Não é toda hora que você vê um negócio desse, não. É assim? É. Não é toda hora que vê um negócio desse, não. Olha o outro lá também. Muitos carros lá também. Não é toda hora que você vê um negócio desse, não. Muitos carros lá também. Vambora. Vambora no formigueiro. Só um bola. Só um bola. Só um bola. Parece que é bom. Vou encostar lá no evento. Lá no carro lá, guardar as coisas e gravo mais pra vocês, hein. Vai acompanhando aí. Vai acompanhando aí que o pau tá quebrando de quina, Zé. Esse carrinho tava desde ontem aí, ó. E aí é muita gente, mano. Olha isso. Olha o carrinho que tá parando no Instagram ali, ó. Caminhão. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó. Isso é fora do evento, tá? E eu tô andando pouco. Esse cara conseguiu parar a rede social, mano. Mas também não tem como, né? Olha isso. Scania puxando. Cê é maluco, hein. Golzinho também. Só carro em monstro, né, mano? Aí, ó. Tamo aí, cara. Cê tá doido. Sonho. Quantos anos cê me conhece? Os sete, né? Quantos anos eu falo que o sonho é vir botar o carro aqui dentro? Os sete. Deixa eu te conhecer. Vambora. Tamo aí. Ó, os fusquinhos. E aqui cê vai tomar, filho. O carro tá lá na frente. E vou gravando até lá. Vai. Vai. Vambora. Vai. Vai. Cê tá maluco. É diversidade de carro, mano. Ó. Scaniazão. Calda fixa aí, ó. Cê tá doido. Eu peguei a ideia do carro em vermelho daqui. É, isso aí. Ó aí. Jeta. Eu ia parar o carro aqui. Eu tô passando e não via. É muito zero os carros aqui, mano. Cê faz o refeito aqui à noite. Ó. Já dei de ontem o golzinho. Veio no caroço também com a gente. Aí cê toma, né? Tá louco atrás? Muito maneiro, velho. Saveirinha. Muito carinho. Ó lá, os quadradinhos. Aqui tu toma. De com força. Pega, Space. Tá quase uma Stance. Em vez de ser Space, é Stance. Aqui é o Zinho enraivado. O capuzinho aberto tá enraivado. Ó. Só um monstro. Pega um negócio desse na pista e vai fazer brincadeira. Ó. Brinca aí com um desse na pista. Vamos ver como é que tá meu filho. Olha ele aí. Você tá doido, hein? O que é isso? Ai, vergonha. Vai logo, abre a mão aí pra me guardar logo. Fala comigo. Grava, filho. Vambora, guardar o bagulho. Tá aberto, não? Não abri ainda? Vambora. Acabou que eu gravo mais pra vocês. Toma, mano, golzinho. O golzinho tá com o coração pra fora. Aí. O golzinho tá com o coração pra fora, tá? É baixo. Tá baixo. Tô do lado do G. É tão agoniado com essa da agulha aqui, mano. Encostou no chão, frente subiu. Vou dar uma manobrada aqui. Daqui a pouco eu volto. Beijo no coração de cada um de vocês. É, mano.